O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. O Dyer emitiu nota nesta semana esclarecendo quanto à falta de cimento asfáltico de petróleo para ações em rodovias do Estado. Segundo a nota, assim como as demais instituições públicas e privadas que prestam serviços em pavimentos, o Dyer também depende diretamente do envio de material asfáltico para o andamento de suas obras e serviços, na malha viária estadual, sob sua jurisdição. O atraso no fornecimento do material por parte da Petrobras, assim como a escassez do mesmo nas subsidiárias da empresa em todo o sul do país, já afeta, sobretudo, as ações de manutenção das rodovias mantidas pelas superintendências regionais do departamento. Em razão do impacto nos serviços prestados à sociedade, a autarquia informa que está, pela segunda vez, notificando a fornecedora Petrobras no intuito de adverti-la a cumprir os termos do contrato de fornecimento direto de CAP, que a mesma possui com o departamento. Enquanto aguarda o posicionamento da companhia, o Dyer monitora pontualmente a situação das obras, incluindo as executadas por empresas contratadas via licitação. Até o momento, não houve informações sobre o problema ter afetado a obra de restauração das rodovias ERS 717 e 715, que ligam os municípios de Tapes e Sentinela do Sul à BR-116. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.